Foi logo com você Que eu tive sonhos por realizar Foi logo você Que me mostrou que um homem não pode ser parvo E hoje estou aqui Bem arrependido Por me meter Com você Me dói tanto mas eu sei que vai passar Me dói também ter enganado em abelha A abelha pensou que eras tu boa Contigo baby eu vivi Pra meus amigos eu disse Que eu queria casar Que eu queria te amar Baby você só me usou E tu também sempre dizias que me amava, me adorava Quando é que foram as promessas? Quando é que foram as promessas? Baby quando eu paro pra pensar Não sei que nome baby eu te dou Todo esse tempo tu me enganou Me enganou Me enganou Me fizeste acreditar Suas falsas palavras Quando me enganava não mentalizavas Até tinhas coragem de enganar minha veia 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 Se eu paro pra pensar Só me traz tristeza Do jeito que me usaste Só me causou muita dor Você já fez O que sempre quis Me usar assim Contigo baby eu vivi Pra meus amigos eu disse Que eu queria casar Que eu queria te amar Baby você só me usou E tu também sempre dizias Que me amava, me adorava Onde é que foram as promessas? Onde é que estão as promessas? Você sempre chorou pra mim Que eu iria o amor da tua lais Onde foram as promessas? Você sempre jurou pra mim Que eu iria o amor da tua vida Onde foram as promessas? Contigo baby eu vivi Pra meus amigos eu disse Que eu queria casar Que eu queria te amar Baby você só me usou E tu também sempre dizias Que me amava, me adorava Onde é que foram as promessas? Onde é que estão as promessas? Contigo baby eu vivi Pra meus amigos eu disse Que eu queria casar Que eu queria te amar Baby você só me usou E tu também sempre dizias Que me amava, me adorava Onde é que foram as promessas? Onde é que estão as promessas?